Mini vlog final de semana em família. O dia começou com a aula EAD de semiótica e logo depois eu, meus pais e meus irmãos fomos para uma imersão em inglês, já que eu e meus irmãos fazemos o mesmo curso de inglês que é da minha tia e professora maravilhosa. O evento contou com professores brasileiros e nativos e os exercícios foram tanto de listening quanto de speaking. Além disso, teve um ótimo repertório musical com músicas em inglês justamente para que praticássemos ainda mais. E finalizamos o dia dando aquela passadinha no Mac. O domingo começou com um café preparado por minha mãe e logo depois aproveitamos o dia para fazer outras atividades com meus irmãos, como jogar videogame e jogar totó. E claro que eu e minha mãe fomos amassadas pelos meus irmãos, porque eles são muito bons. E esse foi nosso FDS, gostaram de acompanhar?